Olá, queridos filhos e filhas de fé. Sejam muito, mas muito bem-vindos nessa simpatia maravilhosa na força de Inhansã para você inventar energias boas no amor. Eu sou o pai Francisco Borges e te ensino agora, de forma prática e rápida, essa simpatia. Em um dia que esteja chovendo, não importa se é chuva no período da manhã, chuva à tarde, à noite ou de madrugada, você vai colocar um pequeno recipiente no tempo, do lado externo, e vai recolher água de chuva. Hoje aqui é dia 4 de julho de 2019. Aqui em São Paulo, onde eu moro, e tenho o meu sempre também, está chovendo bastante. Eu peguei, recolhi um pouquinho de água de chuva, porque água de chuva é um elemento de Inhansã. Você recolhe a água da chuva e vai fazer a magia como eu te ensino agora. É importante que você faça com fé. E para você que gosta das minhas magias, eu já te convido a inscrever-se aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você é inscrito, mas não está mais recebendo as notificações, faz assim. Clica no... onde está o inscrever-se. Você que já é inscrito, vai desinscrever-se na hora, sabe? Vai clicar para desinscrever-se e, na sequência, inscreva-se de novo. E aí aperte o sininho e espere as notificações, tá bom? Se você é inscrito e não está recebendo as notificações dos meus vídeos, desinscreva-se, aperta. E na mesma hora que desinscreveu, inscreva-se de novo. Aí você vai acompanhar o meu trabalho. E sempre dê like nos vídeos, porque assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e todas as vezes que eu postar vídeo novo, você vai receber notificação, tá? Outra dica é que você me siga também no Instagram. O meu Instagram é paifranciscoborges. É assim que você me encontra no Instagram. Pode colocar arroba paifranciscoborges ou simplesmente paifranciscoborges. Me siga lá que eu aceito você. Em um dia de chuva, tarde, noite ou madrugada, recolha um pouquinho de água de chuva. Fez isso, você vai pegar um pequeno pedaço de papel e vai escrever o nome da pessoa que você gosta em um papel nove vezes. Escreva. Pode ser a lápis ou a caneta, tá bom? Colocou dentro do recipiente com a água da chuva. Isso você vai fazer e vai pedir, segurando em sua mão, que a Inhansã, a senhora da chuva, possa umedecer o coração dessa pessoa de amor por você. Umedecer a mente dessa pessoa, se a pessoa está distante, brigando contigo, de carinho, afeto, e que essa pessoa deixe de te tratar com a indiferença que hoje está tratando. Só isso. Ó senhora Inhansã, umedeça o coração dessa pessoa com amor para o meu lado. Umedeça a mente dessa pessoa em harmonia ao meu lado. Coisas desse tipo. Se você mentalizou, você vai poder deixar no copo uma quantidade de nove horas ou nove dias. Simples assim. Se for nove horas, pegou o copo em suas mãos uma vez só. Mentaliza o que eu, assim, lhe informei. Se você for deixar por nove dias, também é apenas uma vez. Ao passar as nove horas, você que vai fazer uma quantidade de nove horas, ou ao passar nove dias, você pega o copo, a água joga na pia, o papel pode jogar no lixo, o copo pode lavar normalmente. Você vai alcançar esse resultado, porque Inhansã é uma força muito companheira e muita amiga. Alcançando como eu sei que você vai alcançar, você vai fazer isso aqui como agradecimento. Por exemplo, você vai pegar uma rosa vermelha, uma rosa vermelha, vai deixar dentro da sua casa. Vai acender uma vela branca ou vermelha, qualquer uma das duas cores, e vai deixar a vela queimar e a rosa dentro da sua casa até ficar murcha. Quando você for acender a vela e colocar a rosa, depois de ter alcançado a reconciliação com quem você quer, ou depois de ter trazido para você essa pessoa que você gosta, mas que vocês não tinham nada, e a partir dessa simpatia que vocês começaram a ter, você vai deixar dentro da sua casa. Quando as folhas murcharem, você vai pegar a rosa e vai depositar um jardim. A rosa que eu falo, só as pétalas que estão murchas. O tal, as folhas, você pode jogar fora. As pétalas você joga num jardim, ou numa praça, ou num vaso de planta, num lugar que tem a terra. Agradecendo em Ansan por ter trabalhado pela sua felicidade. Gostou? Já entendeu, né? Faça direitinho, porque fazendo você vai ter bons resultados. Meu telefone é 0 operadora 11 3255 20 05. 0 operadora 11 3255 20 05. Tem também o telefone, um outro fixo, que é 0 operadora 11 23375792. Tem o WhatsApp do consultório também, que é 11, porque eu estou aqui em São Paulo, 95920 4215. 1195920 4215. Faça essa simpatia e conte com apoio espiritual na força de Ansan. Que os orixás te abençoem, te traga a luz e fortaleça a fé em você que crê. Beijos a todos e boa sorte. a luz e borre.